Estamos pegando aqui a estrada que leva para Santinha, saímos do Telemacobobo agora, e a uns 30 quilômetros estamos chegando lá na Santinha Campinalto. Quando que você veio? Então nós viemos aqui na Campinalto, na Santinha, nós viemos em 1980. Faz tempo. A gente veio quando a avó comentou comigo, a avó Júlia comentou comigo que gostaria de vir aqui na Santinha, porque ela tinha uma pendência, que era uma promessa que ela tinha feito para Santinha. Então a gente veio, na época eu tinha um Fusca 79 em Bala, e foi legal, foi muito bom mesmo. Daí a segunda vez que a gente veio, foi já com a mãe, veio o Gustavo, veio o Samarpan, e foi em 2012 por aí. Nesse dia até eu fiquei surpreso, né, por causa que é um movimento muito grande. Eu não imaginava, né, que as pessoas comentavam e tal, falavam que era uma festa muito grande, um evento, né, um evento religioso e cultural, né, muito grande. E realmente eu fiquei espantado quando a gente chegou, tinha aí mais de 30, 40 ônibus no dia da festa. Então aqui é a estrada que leva, até a Campina Alta, que é onde que tem a igreja da Santinha. Essa caminhonete aí já é a terceira vez que a gente passa por eles e... Tá onde eu tô? Não? Nem eu, velho! É uma F1 que valeu. Não fez um carro aí. Então é isso, gente. Esse passeio vale a pena por causa desses eventos, né? É verdade. Na verdade nós passamos alguns botequinhos ali. É. Nós passamos alguns botequinhos ali atrás. Mas como nós estamos em serviço, então vamos seguir a viagem. Mas quem sabe na volta, né? Meu Deus! Nós estamos quase chegando aqui na Santinha, né? Estamos com o Aedes aqui. Tá pertinho já? Tá bem pertinho. Tá um quilômetro. Menos de um quilômetro. Menos de um quilômetro. Nossa aqui é muito famosa, né? Gente, esse do Brasil, quase que inteiro. Quem fica acampado ali no pátio da igreja. É. Vem de cavalo também, né? E essa gruta que você contou pra nós, dá pra entrar lá? Como que é? Sim, dá pra entrar. Provavelmente ela, se tiver fechada, mas eu acho que é aberta, direto, né? Ele tem bastante fé, consegue enxergar a Santinha lá no fundo da gruta. Então o pessoal aqui é muito bom, muito receptivo. A festa vai ser show! A gente viu a participação do nosso amigo Edson, que lá de Teneba com o Gormann. Por acaso, nos encontramos aqui na estradinha da Santinha. Melhor dia. Emoção, né? A capela de Santa Castorina, né? Em alguns lugares com o jeito de passo, na estrada, tem indicação de Santa Pastorina. Ela foi encontrada, então, na região de Campos, né? Uma assimimada chamada Maria Rufina Ferreira. Quando eles viajavam e estavam vindo de Socavão, da região de Castro, né? na cidade, pra Tibají, ela encontrou perto de um riacho uma Santinha. E ela achou muito bonita, né? E ela considerou aquilo como, assim, um indicativo de que tinha que fazer alguma coisa, né? Pra preservar aquela imagem, né? Que foi chamada, então, de Santa Castorina, né? Essa capela que nós estamos aqui foi construída em 1992. Mas o evento, esse movimento religioso, cultural e histórico, ele surge em 1900, né? E a partir de 1900, então, quando essa senhora, a dona Maria Rufina Ferreira, começou, então, fazer as sessões de reza, as orações, tá? Na sua casa. No começo, na sua casa. Depois foi feito, então, uma capela. Então, a minha história, ela se insere por conta que a minha mãe, ela tinha tido um... Quando ela tava esperando, ela tava grávida, esperando e esperando, Ela teve um acidente caseiro, né? Caiu de uma cadeira lá. Uma queda do mesmo nível e tal. E teve alguns problemas com consequência desse acidente doméstico, né? E, então, ela fez uma promessa. E quando eu soube da promessa, daí eu já tava, já tinha, já morava fora, né? Já havia morado em São Paulo, no Curitiba e tal. E um dia, ela me contou que, na época que ela tava me esperando, né? Tava com quatro meses, cinco meses. Ela, quando eu teve esse acidente, ela fez uma promessa, né? E ela tava em débito, né? Com essa parte psicológica e religiosa dela, né? Daí, quando ela me contou, me explicou, né? Assim, o passo a passo da situação e tal. Daí, a gente resolveu que viríamos aqui, né? E nós viemos, então, aqui lá pelo ano de 1980. Mas eu devo, o meu nome é José Castorino, né? Cassiano dos Santos. Então, em homenagem que a dona Júlia gentilmente me deu. Mas o nome, então, Pastorina com Castorina ou Castorina, ele meio que se confunde. Mas a Santinha foi achada, então, no pasto, né? E daí, então, seria Pastorina. E aqui, assim, é muito carinhosamente chamado Santinha. A capela, por exemplo, aqui, ela não tem altar. Ela não tem a presença do Santíssimo, né? Então, é uma capela, é um lugar de oração. Como se fosse uma sala de uma casa, né? Um ambiente de reservado pra oração. Então, assim que são, assim, elencadas, as situações elencadas liturgicamente é dessa forma. Essa capela que nós estamos aqui, ela conta a história, né? De 120 anos, mais de 120 anos. Então, é um momento, ela é espaço reservado. Não sei se existe estombamento, eu acredito que não, né? Mas ela faz parte da história, da comunidade. Fora do Paraná, nos vários estados, a gente tem notícia que vem gente da Bahia, vem do Mato Grosso, que vem em Romeiros, em ônibus e tal. Se você perguntar qual é que seria o carisma da Santinha, eu diria que, assim, no olhar do crente, no olhar da pessoa que acredita, do cristão, ele é difuso. Ele não é especificamente pra isso ou pra aquilo, não é? Ele é abrangente, né? Então, ele tem, assim, a força da espiritualidade de cada um. Nós estamos, então, na região dos Campos Gerais, né? Essa região dos Campos Gerais aqui, Tibagi, é a origem da história dos Campos Gerais, pra nós aqui, né? E Telemocoborba é um lugar, assim, que concentra mais a área industrial, né? Tem um pouco de cuidado, a paisagem é maravilhosa, coisa linda mesmo, né? Você vai encontrar muitas fazendas, muitas criações de porco, de gado, plantação de trigo e tal. É muito bonito e vale a pena. Então, pra você que tem nos acompanhado, né? Veja ali, nós temos, na mão do chat, registrado aqui um link, né? Do São José Operário, né? E, hoje, nós estamos tratando de um assunto religioso e cultural. Mas, como eu falei, é um assunto histórico, porque nós estamos contando uma história de mais de cem anos. Então é isso, pessoal, então. Se você gostou, dá seu like, dá seu joinha, compartilha, né? Nós gostamos muito dessa visita, né? E estamos indo embora muito felizes mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.